E também lembrando que você pode estar colando também com a massa C3 Antes de você colar ele, você pega um pano úmido, limpa O fundo é sereno, porque aqui já está limpinha Você vai retirar também a poeirinha do drywall aqui, ó Aqui também já está limpinho, mas eu já limpei Você pega o pano úmido Você vai assar O telefone E lembrando também, se você ainda não inscrito no canal Inscreva-se, ative o sininho Para estar recebendo as notificações Agradeço a você que está deixando o like, está compartilhando Eu passei o silicone Eu vou colar ela Sempre que você for colocar ela, você joga a paletra um pouquinho para ela ficar bem fixada Aí eu deixei um espacinho Aí se você gostou Deixa o like Eu agradeço E aí E aí E aí E aí